Sobre o foro dos referendos, dos mecanismos de participação. Bom, depois, enfim, é preciso também termos consciência de que algumas coisas que não são necessariamente más, são natureza, fazem parte da natureza das coisas, a clubite, a partidaria, é normal. Quer dizer, é normal, há sempre muita gente, quando se faz um partido, que as pessoas pertencem a esse partido e depois tornam-se um bocadinho um benfica e o suportam, são para toda a vida, até se zangar. Isso é normal, isso é humano. E a gente diz até nas famílias, a minha família faz sempre das direitas, a minha família é do PS desde pequenino, já uma boa boa, não sei o quê. Quer dizer, isto faz parte, faz parte, é um fenómeno cultural. E, portanto, há sempre, nos partidos, há um tronco de voto que é fiel, aconteça o que acontecer, traz esse voto lá caído. O que é importante é que isto dentro funcione democraticamente, que essas fidelidades, às vezes um bocadinho irracionais, também sejam confrontadas e também sejam por mecanismos democráticos e não tirânicos e ainda mais escleróticos do que resulta da simples fidelidade clubítica. Depois disse também, e eu com isso, o candidato residente há cinco anos, portanto, impedir por lei os parquedistas. Eu acho que isso não se impede por lei, acho que deve-se impedir pelo sistema. Por exemplo, se nós tivermos um sistema, como eu defendo, há algum momento, o que é importante é que, se o eleitorado não se sente representado por esse candidato ou candidata que vem de fora, eu possa cuspir. Hoje, de facto, não pode. Porque a pessoa vai ali almofadada numa listezinha, enfim, pode ser um fator negativo ou positivo de voto no partido, mas vai muito almofadado. Se o sistema tiver mais respiração, o eleitorado não se sente representado por no partido. Portanto, esta é que é a forma efetiva de impedir isso. Pode haver, às vezes, candidatos que vêm de fora e que são uma joia e que as pessoas recebem. Isso acontece, inclusive, no sistema britânico. No sistema britânico, que é um sistema uninominal puro. Puro. Absoluto e, portanto, às vezes, muito injusto. Nem todos os candidatos são residentes no círculo como se candidata e, às vezes, tornam-se politicamente residentes nesse círculo. Isso torna-se a pessoa círculo de prescrição para a mim. Portanto, há aí fatores políticos que eu creio que nós não devemos impedir por lei. Devemos é ter no sistema regras que ponham o poder nas mãos do eleitor para dizer o que é.